Saudações a todos aqui com vocês, Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Eco Training, estou aqui na DAF, via Trucks de São Bernardo do Campo, nós estamos trabalhando, como já falei aqui no canal, com venda de caminhões seminovos, multimarcas, né, então posso falar de todas as marcas aqui, afinal de quanto eu vendo todas elas, tá bom? Então, temos Volvo, temos Scania, Mercedes-Benz, nosso próprio DAF, e hoje eu vou falar do 1719 Atron, 1719, olha aqui, aí o pessoal vai falar, poxa, mas cara, trucado, motor 4 cilindros, trucado, 1719, ah, não vai, ah, não sei o que. Pessoal, é, vamos voltar um pouco no tempo, quem conhece 1519, deixa nos comentários lá, por favor, 1519 equipado com motor OM355-5, tá, é um motor grande, 5 cilindros, 9.65 litros, de aspiração natural, ele não é turbinado, tá bom? Então, é um motor 9.65 litros, desenvolve 192 cavalos, né, a 2.200 rotações por minuto, e o torque máximo dele é 67 metros, programa força 1.400, equipado com um câmbio de 6 marchas, né, geralmente você tem a opção do sincronizado, mas a grande maioria dos 1519 eram caixa seca, tá, pessoal? Então, veja só, você tem um motor 5 cilindros lá, quase 10 litros, desenvolvendo 192 cavalos, a 2.200 rotações por minuto. Aqui no 1719 eu tenho um motor OM924LA, é um motor 4.8 litros, 4 cilindros com turbo, intercooler, injeção eletrônica PLD, pump late and use, que é bomba tubo-bico, tá, gerenciado eletronicamente. E aqui, neste pequeno motor, eu tenho uma potência máxima de 185 cavalos a 2.200 rotações por minuto, nos mesmos regimes de rotações do 355-5 que equipou o 1519. Porém, o torque aqui, 700 Nm, é, dá 71,4 mqf, de 1.200 a 1.600 rotações por minuto, vejam só, motor bem menor, 4 cilindros, né, que tem mais torque do que o 1519, né, ele é 7 cavalos menos potente, porém tem mais torque. E este torque, ele se manifesta 200 RPM a menos do que aquele motor maior. Vejam como é a engenharia, vejam como são as maravilhas da engenharia, como o down-sounding trabalha em prol dos motores menores e cada vez mais eficientes. Não é verdade? Bacana isso, né, pessoal? E aqui eu tenho hoje o traseiro HL5, da Mercedes-Benz, com dupla velocidade, o cardan do 1719 reforçado pra caramba. Aqui eu tenho uma caixa Mercedes-Benz G85, é uma transmissão overdrive, tá, pessoal? A última marcha é 073, é uma caixa overdrive. Lá na frente eu tenho o motor OM924LA. Blu-Tec 5 é como é denominada a tecnologia SCR aqui na Mercedes-Benz, tá? E aí o cara olha aqui e fala, poxa, mas um 1719, trocado, cara, será que vai? Pois é, tem mais torque do que um 1519. Câmbio de seis marchas e eixo traseiro de dupla velocidade. Então se você quer um caminhão trocado para uma aplicação mais citadina, o que é citadina, pessoal? Pô, nunca ouvi falar nessa palavra, citadina. Citadina é aplicação em cidades, né? Pode ver no vocabulário lá. Aplicação mais urbana. Onde você não precisa de muita potência, não é verdade? Onde os 700 Nm de torque dão conta do recado, aquela aplicação mais travada. Aí você pode ter um trocadinho desse aqui. Tranquilo. Lógico que eu não vou recomendar você trocar um caminhão desse aqui, pessoal, para fazer Belém, Rio Santos. Viagens longas, apesar de que tudo bem, quer fazer, desde que não ande com tanto peso assim, né? Dá para encarar uma viaginha também, não tem problema. Mas ele seria mais recomendado para uma aplicação mista, uma aplicação mais urbana, tá? Motorzinho de quatro cilindros, você pega aquele trânsito, está lá em ponto morto, aquele consumo de marcha lenta, você vai ter quatro caneco, né? Mandando diesel para dentro. Não seis, tá, pessoal? Olha o bichão aqui. Mais uma vez. Volto a falar. 17, 19. O cara olha. Olha meio torto. Fala, iiii! Quatro cilindros, Deus o livre. É um quatro cilindros que tem mais torque do que um 15 e 19. E esse é o Atron, nessa cabine todo mundo sabe que não fabrica mais. Agora é só a Tego. E é isso. Vocês gostam de caminhões? Gostam de motores diesel? Gostam de ônibus? Seu lugar é aqui conosco, pessoal. Inscreva o canal, deixa o like, o joinha. Temos também treinamento online para quem quer se tornar um instrutor técnico operacional ou um operador de ônibus e caminhões. Vou deixar na descrição do vídeo aqui. Ok? E é isso. Meu muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.